Loucura aqui na distribuidora de lingerie. Você sabe o que é liquidação, não sabe? Só que aqui não é liquidação. Só que é presente. É uma mega liquidação. É presente, porque é realmente assim... Não dá pra acreditar. Você tá vendo toda essa variedade de lingerie, que você encontra malha, lycra, renda... Códons, infantos juvenil, tem conjunto com alça de silicone, água e óleo. Tem várias peças, tem espartilhos, tem bores. Tudo na metade do preço. É uma super liquidação. Olha, os preços que a gente vai te passar aí são alguns exemplos, né, Patrícia? Porque a loja toda tá em liquidação. O preço tá pequenininho. E olha, pra estar na moda e bem vestida, começa pela roupa de baixo, pela lingerie. Com certeza, é fundamental. Então dá uma investida aí no seu guarda-roupa, dá uma renovada, até mesmo no seu relacionamento. Vamos começar aqui com os espartilhos? Isso, aqui são os espartilhos da linha Tigresa, da tiazinha. Apenas 5 reais. Tá remarcado, você tá vendo? 5 reais. 5 reais. Qualquer um deles, aquela super qualidade, não estraga, por 5 reais. Com certeza. Dá uma olhadinha ali, ó. A quantidade que você vai encontrar aqui de camisolas, de pijaminhas da Barbie. Isso, da linha Barbie pras meninas. Também tem calcinha, porém, nós vamos mostrar as camisolas. Esta semana também, em liquidação, apenas 5 reais. 5 reais qualquer um desse aqui. Tem pijaminha com bermuda, tem a camisolinha por apenas 5 reais. Olha, você tá vendo ali as camisolas, tem short doll, tem baby dollzinho, tudo na liquidação. Vamos dar o exemplo daqui dos pijamas. Ah, os pijamas da Barbie, lançamento, chegaram essa semana apenas R$ 39,90. Que é um super presente, né, Patrícia? É um super presente, tem facilidade no pagamento, R$ 30,60, R$ 90 dias sem juros. Tem que aproveitar. E são muitas lojas, certo? Vamos passar algumas aqui, ó. No Shopping Birapuera. Shopping Central Plaza. Shopping Aricanduva. Ou no Shopping Tenha. E o telefone? 6163 8033. As lojas em shopping, você sabe qual é a hora de shopping. Algumas abrem, inclusive, aos domingos. Sim, pra facilidade. Essa loucura toda é distribuidora de lingerie. Venha aproveitar.